Uuuuh, uuuuh, e tamo de volta com mais Dragon Age 2, vamos continuar a procura pelos traidores da guarda da cidade, que acusaram a Aveline de ter, de ter traído a guarda e de não conseguir manter a cidade segura, vamos lá, vamos atrás desses ratos, desses desgraçados Simboeiras, eu quase não jogo com a Aveline, vou jogar um pouco com ela Ah, Dark Town, né, que é o local onde o cara, o cara vai estar, vamos lá Eita, já tem inimigo aqui? Ah, uma coisa galera, é... Eu tava jogando um pouquinho em off, né Porque eu tava dando uma olhada em umas paradas Olha só Mantive os cara no ar Porque eu tava dando uma olhada em umas paradas É, eu achei uma espadinha de Kunari escondida num canto da cidade E enfrentei uns seguidores daquela tal de She Que até agora a gente não descobriu qual é Se é uma Blood Mage que é poderosa e tudo Tá cheio de mercenário no caminho aqui? Vamos lá, bate Nossa, deu... Essa paralisia do... Do Anders é muito boa, cara Vou aumentar meu dano em área Derruba Ou, jogar com ela é legal, cara Eu tinha me esquecido de como é jogar com a Aveline A única coisa ruim dela é geração de recurso, né Ela não tem geração de recurso nenhum Acho que não tem nenhum talento aqui que ajude a gerar recurso Deixa eu ver Talvez Battlemaster pegar Deep Reserve Pegar Second Wind Bolster Talvez, né Mas fora isso, a Aveline não tem nenhum 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 bônus de geração de recurso Tem que ficar sempre de olho pra ver se não tem entulho pra gente pegar Porque pode ter uma espadinha de Kunari Opa Chegamos É o Capitão É o Capitão Estamos prontos para isso? Muito bem, brave Kirkwall Você não colocou todas as outras Só para ter um poder de Ferelden Influência Leaderless Displaced Alien hands On a mais básica Autoridade Foreign elite Bleeding você Jeven Você desgrace Você O Ferelden Com o Olesian Nome É alguém que Maluco Fala com ele aí, Aveline Maluco Fala com ele aí, Aveline Ela vai matar ele Será que esses caras resolveram lutar com a gente? É sério, Insurgentes Que vocês resolveram lutar com a gente? Derruba Ele não caiu Vamos tankar aqui Que tá todo mundo apanhando Pronto Puxei a atenção de geral A Isabela vai morrer, coitada Se cura, Isabela Ah, morreu Nossa, olha a quantidade de inimigo, cara Chamar a atenção de todo mundo aqui Vou tirar isso aqui Vamos ativar Bravery Derruba Morreu tudo É, mano O cara era um idiota, né? O cara escolheu morrer Ao invés de Simplesmente Ficar de boa, né? Imune a Nokia Olha Pegamos uma armadura boa aqui pra ela E esse escudo pra ela é melhor? O escudo da Capitã não é melhor? 88 de ataque Não, esse daqui é melhor Da armadura Porra, mas o escudo da Capitã Hum... Eu vou pensar, vai Eu acho que eu vou pensar O escudo da Capitã é melhor Aparentemente Crítico Eu vou pensar em qual eu vou usar Talvez eu troque no caminho Bom, o que ficou sobrando aqui? Ficou sobrando uma missão do First Enchanter O sino Tem mais uma Que é da Aveline Que é de voltar pras barracas E falar com ela Vamos voltar e falar com ela Mas antes eu preciso ir naquele Kunari Ver se ele aceita A espada que eu achei, né? Ele com certeza aceita, mas Eu acho que é a última das espadas de Kunari Que a gente acha no jogo Vamos ver Vamos ver Eu não sei como você vive Como você faz Blitheliz Ignorando as consequências De suas ações Isso é sobre o Kunari Não é? Eu não ignoro Eu apenas reconheço Que isso aconteceu Há anos Há uma coisa fantástica Que chamada Deixar Você deve tentar Algumas Você tem que ter Acontece que o Kirkwall É apenas Recover Da O Canari E você Quer Eu O 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 Caramba A Isabela Dando lição de moral No Enders Aqui está a espada Tem mais espada Espalhada por aí Beleza Vamos Pro Keep Vamos lá Para as barracas Fazer a quest Da Aveline O Enders Ele acha que O Enders Ele acha que Ele não é Ele não é Escravo da voz Na cabeça dele Né? Do espírito Ele acha realmente Que ele está tomando As decisões Porque ele acha Que é certo E ele está Tentando julgar Logo A Isabela Que é Meio Inconsequente O que me faz Pensar Que o personagem Enders Ele foi Modificado Também Pelo espírito Né? Ele não é Ele não modificou O espírito Sozinho Porque assim Antigamente No Dragon Age Awakening Que se passa Há uns sete anos Antes desse aqui Ô louco Eles estão brigando De novo Ok Ela está dando Outra lição De moral nele Enquanto eu estava falando O ponto é Que eu estava falando O Enders Modificou o espírito E ele está Julgando todo mundo Ele não julgava Ninguém No primeiro Dragon Age No Awakening Ele era bem Tranquilo Então eu acho Que ele foi Moldado Também Pelo espírito Né? Vamos lá Aveline Ele Nenhum guarda Ficou com ele Caramba Caramba Deu tudo certo Deu tudo certo Rapaz Questioning Believe Ah Essa é a missão De amizade Da Aveline Né? Questioning Believe Acho que é a última Vamos falar com ela Elas viraram amigas Agora O quê? O quê? E? E o quê? Ela vai voltar? Ah Você serviu um rei Diferente O que você vai fazer? Você trouxe isso O que é a decisão? É 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 Eu não gosto da ideia de sair com um vimper-hawk. Não de novo. Será que ela vai querer ir embora? Acho que ela não vai vazar, né? Eu estou aqui para você, Hawk. E para mim mesma. Ok. A Aveline não vai mais embora. A Aveline é nossa parceira, ela não vai embora de Kirkwall. Cara, interessante. Então, como muita gente morreu na Batalha de Ostagar no primeiro jogo, muita gente foi dada como morta e ela estava morta por sete anos. Mas ela não vai voltar para a Kirkwall de jeito nenhum. Vamos lá fazer a missão que ficou sobrando. Tira a Aveline. Bota a Ferris. Eu acho que eu vou tirar a Isabela. Vou colocar o Sebastian. Eu acho que esse grupo está bom. Ou eu tiro o Anders. Eu vou tirar o Anders e vou colocar a Meryl. A Meryl é uma boa Companion. Ela dá muito dano. Vamos lá. Cunning está no 40. Destreza está no 40. Será que já dá para ele usar o arco? Isso aqui é tudo skill ruim, cara. Não vale a pena. Back to back. Eu queria pegar a Following Through. Que eu regenero a estamina batendo. É uma parada que é interessante. Teria que pegar a droga do back to back. Ou eu pego Confusion, Chaos. São skills boas de usar. Acho que eu vou pegar só upgrade, né? Smoking Arrow. Deixa o aliado obscuro. Isso aqui é bom. Protege o aliado. E a gente já pode usar aquele arco, né? Jackal Longbow. Pronto. Olha isso, cara. Olha essa porra desse arco, mano. Vamos lá. Só ficou faltando essas quests mesmo. Tem a das Espadas Perdidas. Tem essa Best Serve Code. Vamos lá. Você era mais naívo do que eu pensava. O que eu fiz agora? Para mim? Nada. Não ainda. Para você mesmo? Você nem pode começar a imaginar o número de magas que estão passando o caminho que você está agora. Minha clã não acredita em mim. Se você não acredita em mim, eu não me importo. Caramba! Eles só brigam, né? Vamos lá. Essa parece ser uma daquelas missões da história, né? Então vai ter decisões importantes aqui. Eu estou levando o Fenris para a gente ver se consegue amizade com ele, né? Friend com ele. Ele não está... Ah, ele está amigo da gente. Mas ele ainda não liberou aquela quest. Questioning Believes, né? Que é a quest se ele é aliado da gente ou não. Vamos lá. O Fenris anda muito engraçado. Ele é magrelo. E aí, Orsino? O que você quer? Obrigado por vir, campeão. Alguns vão me associar com agora que eu sou o foco do Merida. O que me deixa em uma posição difícil. Ela não está totalmente errada. Eu sei que algumas das minhas pessoas estão usando ferramentas para oposá-la. Mas eu não posso procurar ajuda dos templários sem fazer cada mago um objetivo. Hum... Então ele sabe desses magos fazendo merda por aí. Hum... Que tipo de coisas perigosas? O que eles estão fazendo? Tudo que eu sei é que muitos magos estão deixando o círculo à noite. Às vezes por dias em uma vez. Eu prefiro não seguir o nosso comandante comandante para a conclusão mais possível. Mas a ideia de magia de sangue tem que acelerar a minha mente. Hum... Os magos estão usando o Blood Magic, é? Hum... Como eu posso ajudar? Você precisa de alguma ajuda contra os traidores em seus rancos. Traidores? Talvez. Rebéis. Certamente. Eu não sei se eles acham congressos com demônios ou apenas uma camada na lua. O camada não é tão ruim. Mesmo os magos precisam de exercício. Oh, Merrill. O que eu sei é que uma reunião está acontecendo na noite em Hightown. Eu iria mesmo, mas se eu deixar a torre sem permissão, Merrill would call it proof of my involvement. Ah... Eu vou pôr um fim. Eu vou pará-los. Whatever they're doing, I'll put an end to it. Use discretion. I would rather not deny my mages what small freedoms they can find. But if they are abusing that freedom, they must be dealt with. Just learn the nature of this meeting. You needn't interrupt unless you find proof of something sinister. I pray not. Our Meredith will have what she needs to justify the right of annulment. Maluco? Tem essa parada, né? Tem o the right of annulment, que é... Se a Meredith assinar o documento, todos os magos vão pro caralho, né? Eles vão ser todos tranquilizados. Aí fudeu. A gente tem que descobrir o que eles estão fazendo nesse encontro à noite aí. O seu mestre deveria ter sido um homem terrível para fazer você odiar os magos. Ele era. Agora ele está morto. Nós não somos todos como ele. Quanto tempo eu ouço isso. Mas quanto tempo eu vejo que isso não é verdade. Os mantelos são diferentes. Eles existem para preservar os antigos e para proteger o nosso povo. E ninguém de eles nunca iria por causa de um demônio ou performar magia de sangue. É impossível falar com você. Ela está tentando falar com o Fenris, mas não está conseguindo. Ela... Pelo menos a Meryl é gentil. Ela tenta conversar, né? O Fenris, ele fica falando merda. Ele julga. Quer dizer, ele está certo. Baseado na perspectiva de um ex-escravo. Tem porrada aqui em cima? Ou tem inimigo aqui? Silenciei. Silenciei. Oh, louco. Olha isso aqui! Tava tudo bugado ali o inimigo. Morreu. Não tem mais feitiçaria aqui GG GG Será que eu tô perdendo muito inimigo Porque eu não fico prestando atenção em alguns lugares Eu fico pensando nisso Eu agora tô meio paranoico em achar inimigo por aí Porque eu meio que dei uma parada De ficar explorando todos os cantos Da cidade quando a gente tá andando Talvez tenham inimigos espalhados Pra gente poder matar E eu não tô vendo Será que pra cá tem? Vamos ver Não, não tem Eu acho que é por capítulo, né? Passa o capítulo, vai ter inimigo em tal lugar Passa outro capítulo Ah, tem um corpo de inimigo aqui Eu nem lembrava Aê, tamo chegando aqui no encontro dos caras Ih, vai dar merda, vamo lá Eu vou tentar ser duro com eles Pro Fenris ficar do meu lado Como assim? O Templário Já me atacou? Eu já fui atacado? Tipo, beleza Nossa senhora Deu bastante dano Deixa eu Dar o debuff ali no cara Finalizamos o filha da mãe Por que que esse cara aqui tá Toma Filha da mãe Ah Fleta de fogo Morreu Maluco, esse arco é bom demais Ó o dano Então essa reunião Dos Templários e E do Mago Realmente é perigosa Os caras resolveram atacar a gente Sem a gente fazer nada Não tem diálogo Vamo abrir aqui Superior Shield É bom Mas não vou trocar nunca Pelo escudo da Aveline Beleza Então é uma união de magos Olha, roupa pro Sebastian Ah Um bilhete No bolso do Conspirador Ah Eu não vou dizer pra você de novo Não é seguro trazer novos recrutas Para nossos encontros Meredith tem olhos Em todos os lugares Traga qualquer um Que diga estar contra Ah Que traga estar contra No armazém do Gard Bali Essa noite Precisamos assegurar A lealdade deles Quanto menos Meredith Descobrir Ah Estaremos prontos Para confrontá-la Vamos lá Eu peguei o último item Do Sebastian Reinforced Bracer É, vamos ter que ir para as docas Agora, né Mais inimigo Olha o cano, cara É muito forte Essa Essa habilidade do Sebastian O Sebastian é forte A skill dele é forte Maluco Não para de aparecer Bicho Não para de aparecer Inimigo Mete flechada Morreu Ha-ha Não acabou não Acabou Tem mais um cara Que Morreu Ah lá Direções para a base deles Ninguém pega o que é nosso Por direito Começar Começaremos nas docas Mas todo o resto da cidade Será nosso Ah lá Uma Uma missão Esses caras são Olha lá Uma espada de Kunari Ainda bem que eu estou matando Esses malucos, né Ahn Run down Blá, blá, blá Aqui a história Eu vou lá nesse armazém deles Vamos matar eles Esses criminosos aqui Antes de fazer a missão da história Caralho Mais bandido Não Aqui não Porra Lá atrás Confunde aqui A skill de confusão É muito boa A Mary está tankando Buscar A Mary está tankando Todo mundo na porrada Aqui Maluco Ô maluco Está catando loot aqui Sai daqui Eu gosto de armas elementais Mas só quando elas afetam O dano das habilidades Quando as armas elementais Elas servem apenas Para melhorar o ataque Às vezes não é uma boa ideia Porque o dano Pode ser resistido Pelo inimigo Se ele tiver resistência A fogo Essas coisas Demônio da raiva É forte contra fogo Então esse arco Do sebacha Não serve de nada Ah lá Vai rolar porrada Bota pra dormir Aqui Bate em quem está Aqui embaixo Olha o cara É uma maga Morreu Do nada Executa né Executa Nossa Tá vivo ainda Doido É sempre Depois de dez Disparos Que o sebacha Pode atirar A flecha Fudidona Dele Maluco Tá cheio de inimigo Aqui Ok Matamos Os Escravistas Os Slavers Podia ganhar Um pontinho De amizade Com o Fenris Woodman Olha Machado A ira Do lenhador Pra cá Não tem nada Pra cá Não tem nada Deixa eu ver Se o OBS Tá gravando Tá gravando Normal OBS É meio troll Às vezes Eu tenho trauma Disso Não tem nenhuma Espada de kunari Aqui Nenhuma Eu acho que Eu vou só Embora Ou eu vejo Se tem mais Alguma coisa Aqui Deixa eu ver Uai Olha A gente saiu Cara Eu saí Da parada Eu vim Pra cá Pra onde Tem a missão Vamos lá Encontrar Os Insurgentes Olha Complexo Nada que Sebastião Não dê conta Os caras É um Conluio Entre Templários Eu te disse Que ele estava Depois de nós Não Não Ele Eu não posso Isso Esse é o Kieran Caramba Doido Vocês vão Lutar com a gente Mesmo Aquele Cara ali Que não Conseguiu Lutar com a gente É o Kieran Galera É aquele Templar Que a gente Resgatou Dos Blood Mages Eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Nossa Eu quase morri Cara Vou ficar invisível Aqui Quase que eu fui Executado ali Pelos assassinos Eu acho que eu vou morrer Eu acho que eu vou morrer Morre, templário Vou prender o pé dele Pronto Agora ele vai morrer Pronto, caramba Que dificuldade de matar esse cara, mano Maluco resistente Olha ele ali É o Kieran Quem foi sequestrado? Sequestraram a minha irmã A Bethany O que? Por que que eles sequestraram a Bethany? Quem tá no comando? É sobre... É tudo sobre ela? O Trask tá ajudando eles? Eu vou entregar ele Ele merece Eu não vou matar ele Nem vou deixar ele fugir Porque ele fez uma merda muito grande Sequestrou a Bethany Porra, cara Tu salva o cara Tu salva o cara Ele sequestra tua irmã Que merda, cara Não dá pra deixar o cara aí Depois da merda que ele fez Não dá, não Blade of Mercy? Que espada é essa? Espada ruim, doido É uma espada ruim, não é? Ah, era um item de... Ah, era um item de... Ué Estranho Ela não parece ser um item de equipar Cara, eu odeio quando os personagens... Eles voltam e fazem cagada Isso me incomoda Eu vou... Eu vou procurar os itens aqui Talvez tenha algum item pra gente pegar aqui Olha! Uma roupa pro Enders É a última, eu acho Ok Acabou Tá, mas peraí O que que foi esse item que eu peguei? Essa tal... Blade of Mercy Era o que? Não tá em lugar nenhum esse item Deixa eu ver no... Ela foi pro Codex, não foi? Deixa eu ver aqui o... O Codex Ah Fenris pode ficar interessado na Blade of Mercy Ah, tá É um item de... Companion, pô É uma espada pro Fenris Eu vou... Eu vou entregar pra ele Caramba Maluco? Que horror O Fenris é muito cruel, cara O Fenris tá com pena da Maretari Porque ela morreu pela Meryl Cara, todo mundo odeia a Meryl Depois que a Meryl fez a parada lá com... Com o espelho e tudo O pessoal passou a odiar ela Que merda, cara Eu tenho que ir até lá embaixo, cara Que chato Ó Dois renegados aqui Do nada, zumbi Ainda bem que o arco dá dano de fogo, né? Maluco, olha o corvo Precisou brigar E? É aquele tal de Samson Ah, eu te conheço Hum, esse cara era um mendigo Quem levantou esses cadáveres? Ah, ele tá do nosso lado, né? Ah, o que que você tá fazendo aqui? Caramba Então Por que que você tá aqui? Give them a hint of freedom Mages go bad Cara Esses magos têm que ser parados Every mage seems willing to use blood magic in the name of freedom They can't be trusted This is why the Chantry first instituted the circle Mages must be protected from themselves Wisely said Much as I hate it I think you're right And Meredith's lost more people to this movement than she knows She needs men she can trust If you go after Thrask I'll gather the Templars I know who are still loyal Maybe I can earn my shield back after all Ah, ah lá Consegui uma amizade com o Fenris e com o Sebastian E não perdemos a amizade com a Meryl Meio que os magos daqui tão errados, né? Então não tem problema ficar contra eles A Meryl não fica chateada Acredito Os caras tão fazendo muita cagada Sequestrando os outros Fazendo merda A Bethany tá no chão Aquela mulher Liberte a minha irmã O quê? Ela é louca, essa mulher? Como assim, mano? Nós podemos resolver isso O Alain é nosso amigo Por que você tá fazendo isso, Alain? Escuta Caramba Filha da mãe Ela é uma... Ela é uma abominação agora Ela vai matar o Trask Maluco Que mulher louca, cara O Trask caiu Saiu tudo do controle O Alain é... O Alain não tá do lado deles, não Ele tá contra Menos mal Será que dá pra explodir ela agora? Boa, morreu Matamos ela Ela virou uma abominação Ela virou uma abominação do orgulho Ela virou uma abominação do orgulho LGBT Ela virou uma abominação do orgulho LGBT Maluco, para de bater nela 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 É, deu merda, né Parece que tentar ajudar os magos A sempre merda Eu sabia que ela ainda estava vivo Mas eu não sabia que o Trask estava trabalhando com ela Quando eu a vi hoje Ela trouxe tudo de volta Tudo de volta Tudo que eu vi Decimus também Eu... Eu me desculpe A Grace usou mágica de sangue para segurá-la Essa é a única maneira que eu a posso sair Traz a Bethany O que aconteceu? A última coisa que eu me lembro é esses Templars vindo em minhas quartas Ah... Você tá segura agora, irmãzinha? Eu prometo Eu nunca vou deixar algo assim acontecer de novo Obrigada É bom saber que você ainda está procurando por mim Ah... Não machuque o além O que? O que? Ah... Ah... Dê outra chance ao Samson Ah lá Ah lá O cara vai voltar para os Templars O cara vai voltar para os Templars Cara... Eu fiquei muito decepcionado com os Magos nesse episódio Ah... Eu ajudei a Grace Eu deixei ela fugir E... Eu ajudei o além Embora ele tivesse Esse... Embora ele tenha mudado o coração dele no final É... Eu fiquei muito decepcionado com os Templars Esse episódio aqui Eu realmente queria que... Que os Templars parassem de fazer merda Que os... Os Magos parassem de fazer merda Né? Ui... Não que eles se juntassem a... Aos Templários traidores Tá ligado? Caramba Eu não sei o que é pior, mano Os Templários estarem junto nessa merda Ou os Magos se juntarem aos algozes deles Pra usar magia de sangue Que bizarrice, cara Bom... Eu acho que a missão só em... Só termina quando a gente... Vai pro Orsino, né? Vamos lá Vamos falar com o Cullen O Trask morreu, galera Não ficou claro, né? Se o Templar e o Trask morreu O que aconteceu com os homens do Trask? Vai matar todo mundo? A Madre Superiora vai tomar um lado? Se trata da guerra com os Magos Que lado você acha que o Grande Clerico vai tomar? Ela está ligada pela fé e a vontade Para apoiar os Templários Nós temos a dominância sobre os Magos Por direito divino Mas é cruel como ela os leva Deixando-os Deixando-os pensar que possam ter uma chance De rebelião Você ainda apoia a Meredith? Ah... Foi bom conversar contigo Eu só queria ver Como um amigo velho está fazendo Nesse momento difícil Depois do que aconteceu em Ferelden Eu me disse Eu nunca mais vou perguntar O objetivo da Ordem Mas cresce mais difícil Cada dia Para saber se eu estou Servindo os Templários Ou apenas o Comandante Caramba Até o Cullen está percebendo Que a Ordem está indo para o caralho, né? Olha o Além Ele está bem aqui O Trask morreu, velho O Trask foi morto pela mulher lá Eu pensei que ela tinha só Desmaiado o Trask O cara quer ficar pelo Lirium Ele é muito louco Esse Samson, tá ligado? Ele quer ficar na Ordem Porque ele quer cheirar Lirium Eu só ajudei ele Porque eu acho que Eu acho que é melhor ele ali Do que mendigo, né? Ninguém merece morar na rua É, Orsino A gente tentou resolver Do melhor jeito possível Mas deu merda É, Orsino A gente tentou resolver Mas deu merda Eu convenci a Meredith E engenharia a toda a coisa Para me enganar Para me incriminar Eu mesma Ah, cara Ela não estava envolvida Beleza Beleza, terminamos O que que a gente ganhou? O que que ele deu pra gente? Ah, ele deu uma roupa de mago Ah, ele deu uma roupa de mago Mas a gente não vai usar essa roupa de mago, né? Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Próximo episódio A gente vai estar indo até a casa do Fenris E... Vai estar fazendo a quest Blade of Mercy E tem também diálogos com Sebastian Tem coisas para a gente fazer Tem história da DLC Muita coisa para fazer Ah... Vou encerrar por aqui Tchau